Olá, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouco do que acontece de mais importante durante o dia. Hoje o ex-presidente Lula saiu em defesa de uma composição com Geraldo Alckmin na corrida presidencial deste ano, independentemente de o ex-tucano ser ou não o vice na chapa que vai ser encabeçada pelo PT. Lula fez essas declarações durante uma entrevista coletiva concedida apenas a veículos de esquerda, mas aproveitou para dar um recado para o seu próprio partido, já que existe um grupo cada vez mais forte dentro do PT trabalhando contra essa chapa conjunta. Lula explicou que uma composição ainda depende de uma série de fatores, como por exemplo da definição do partido ao qual Alckmin vai se filiar ou ainda do aval do próprio PT a essa candidatura. Além disso, o dia teve hoje mais uma dose de críticas do governador de São Paulo, João Dória, ao governo do presidente Jair Bolsonaro por conta da vacinação contra a Covid-19 para crianças. Dória disse que o Ministério da Saúde enviou ao Estado uma quantidade ínfima de doses pediátricas, equivalente a menos de 10% do que seria necessário para imunizar esse grupo. De acordo com o Dória, isso tudo acontece em um momento delicado aqui no Estado, já que observa-se um aumento muito expressivo do número de internações de crianças e adolescentes infectados com a doença. Você pode conferir mais informações sobre este e outros assuntos em veja.com ou eu volto com vocês amanhã com mais um Giro Veja. Até lá! Legenda Adriana Zanotto